Paraúna Tu és origem, é, da história que fez tradição Foste chefe na mata virgem, de uma tribo desta região O céu verde da mata encanta, tens o branco que a paz reuniu No vermelho do sangue a esperança, tua garra repleta de brilho Oh tricolor, oh tricolor É no gramado que tu és um vencedor Oh tricolor, oh tricolor Leão guerreiro e batiza onde for Paraúna És um guerreiro Tens a glória de ser campeão No esporte És o primeiro Bate forte no meu coração Monsoroto Monsoroto És grande Altameira Tens o nome a zelar no Brasil Paraúna Paraúna És marco de uma história De um clube guerreiro e viril Oh tricolor, oh tricolor É no gramado que tu és um vencedor Oh tricolor, oh tricolor Leão guerreiro e batiza onde for Quero ouvir Oh tricolor, oh tricolor É no gramado que tu és um vencedor Oh tricolor, oh tricolor Leão guerreiro e batiza onde for Cens o nome a zelar no Brasil